Novo MacBook Pro com Core i9 tem desempenho pior que o i7. Professor Maoni, qual é a próxima notícia? Próxima notícia! Falamos semana passada sobre os novos MacBook Pro e ficamos super animados que eles viam com o i9 e tal, todo fuçadão, mas descobrimos essa semana que o i9 do MacBook Pro tem um desempenho menor que o i7. Como assim? Essa é quase a notícia bizarra da semana. Pelo amor de Deus. Cara, o Dave2D, cara, ele fez um vídeo muito bacana. O vídeo é em inglês. Dave é um cara, gente fina pra caramba, a gente conhece o Dave, né? A gente teve a oportunidade de conversar bastante com ele, passar uma semana com ele trocando ideia. Você fala isso como se a gente tivesse passado no hotel, dormindo três dias. Não, a gente estava no mesmo hotel. Não foi isso, a gente estava no mesmo quarto de hotel. Não foi isso. Mas o Dave é um cara muito bacana e ele faz testes de computador. O rolê dele é testar notebook. E assim, a pegada dele é muito com notebook, ele é expert nisso. E ele fez uns testes comparando o MacBook Pro. O Dave é esse aí, ó. Exatamente, rodando um i9, o novo notebook da Apple. E adivinha só, o MacBook Pro de 2018 com o i9 performa pior do que o de i7. É isso aí. O que acontece? O i9, ele, pra atingir seu máximo potencial, ele aquece demais. E aí, quando ele superaquece, automaticamente, como proteção, ele derruba aí o seu processamento. E aí, ele coloca um processamento abaixo do i7. E aí, nos testes do próprio Dave, né? Ele fez o mesmo vídeo rodando no i7, né? No Premiere, renderizando no i7. No 7 de 2017. Isso aí, e no i9 de 2018. O i7, ele teve uma performance, desculpa, o i9 teve uma performance de 39 minutos em 37 segundos. E o i7, de 35 minutos em 22 segundos. Pra renderizar. Pra renderizar, ele renderizou mais rápido. Velho, isso é um absurdo. E aí, o que ele descobriu, na verdade, é que essa máquina tem um problema na questão da temperatura, de sobrequecimento. Vocês vão ver, tem um trecho do vídeo que ele coloca, ele coloca o Mac no freezer. E aí, a performance melhora. Aí, a performance desse mesmo vídeo sendo renderizado novamente no i9 de 2018, dentro do freezer, ele cai pra 27 minutos. De 39 minutos pra 27 minutos, velho. Aí sim você tem o desempenho do i9. Só que, meu, quem é que vai utilizar um notebook rodar uma máquina no freezer? E se, meu, agora, você pensa isso, sei lá, no Acre, a 40 graus. Meu, aí não vai funcionar mesmo. Aí você tem um Pentium, Celeron. Celeron, é isso aí. É um Celeron. Que isso, velho. Assim, de verdade, foi algo que me decepcionou. Eu estava empolgado com o produto. Eu finalmente fiquei empolgado novamente com os MacBook Pro, e aí vem esse banho de água quente. Foi de água fria, mano. O i9. O i9 esquentou, entendeu? Eu entendi a piada, só achei ela horrível. Ah, tá bom. Eu quero saber, vocês, o que vocês acham de um MacBook que custa 20 mil reais, que não foi lançado nem no Brasil ainda, mas que custa quase 4 mil dólares e que passa mal de esquentar e roda pior do que o Notebook de um ano atrás. Pelo amor de Deus. Com o processador anterior, da geração anterior e da família anterior. Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Vamos lá, né, galera. Vamos lá. É, pô, saudade de Jobs. Saudade de Jobs. É, velho. Jobs deixou saudade aí no coração. É, mano. O negócio é louco demais. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no Update. Se você quer ver o programa completo, ó, vai aí, ó. Dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal pra acompanhar o Update ao vivo. Tchau.